Donald Trump já não é presidente dos Estados Unidos há um tempo, mas as histórias do período em que ele esteve na Casa Branca ainda seguem surgindo. Publicado nesta semana, o livro Um Juramento Sagrado foi escrito por Mark Speer, ex-secretário de defesa de Trump, entre os meses de junho de 2019 e dezembro de 2020. Ele foi aquele que foi demitido pelo Twitter. Uma das histórias reveladas no livro é a de que Trump sugeriu lançar mísseis no México para destruir laboratórios de fabricação de drogas e acabar com os cartéis. Segundo o autor, Trump chegou a propor que militares atirassem nas pernas dos manifestantes que tomaram as cidades norte-americanas contra a morte de George Floyd. O escritor ainda afirma que Trump ficava frustrado quando ouvia não de conselheiros e assessores e reagia com gritos e insultos contra toda a equipe.